Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui em Forras do Iguaçu Vamos fazer um passeiozinho nas Cataratas do Iguaçu Aqui está a Mosquinha Varejeira Aqui está a moto Felipeque, esqueci o nome Tem que perguntar pra ele depois, eu me lembro mais Mas é uma Fatboy 1999 Motor Evolution De 1300 e poucos cilindrados Dizendo que ela é fraquinha na subida Mas vai saber né Esse cara fica fazendo vídeo, vamos meter o pé Bora seus puto velho É isso aí, que pesado, vamos embora, sentido Cataratas Olha aí, os caras subversivos, cara, fazendo retorno Toma vergonha, isso é coisa de vagabundo ficar fazendo retorno Coisa de vagabundo isso aí, pô Fazendo retorno errado ali, cara Coisa de malandro, velho Sério? Claro É, americanos, acho que não poderia ter um dia mais legal pra fazer isso aqui Olha como é que está o sol Hoje é dia de catarata Vamos fazer Vamos que vamos Porque Não dá pra perder um dia desse sol, né cara Essa energia brutal Que está rolando Estamos chegando aqui nas Cataratas de Iguaçu É, já estamos nos aproximando pra pouso, né cara Em Foz do Iguaçu, temperatura deve estar na faixa aí dos 30 e blau graus Velocidade cruzeira aqui, 80 km por hora Faltam 2,4 km para que nós possamos aterrizar essa motoca no Parque Nacional do Iguaçu Um dos lugares mais bonitos do mundo Conheci no ano passado Quando vim com o Rafael Gambim, Paulinho Villers e companhia Mas tive a oportunidade de voltar esse ano Dessa vez com o Badaue, Felipeque, a Gissa, a Dani Peque Que é namorada do Felipeque E vamos que vamos Nessa que é uma das maiores reservas Olha isso aqui, mano São as maiores reservas de mata atlântica preservadas do mundo Floresta semi-decidual atlântica Um negócio assim Me corrija os botânicos se estiver errado Ele está totalmente errado Mas é a mata atlântica, né? Nosso tradicional mata atlântica Compartilhado com a Argentina Paraguai E é isso aí Vamos lá Parque das Aves aqui do lado Bird Park Tradicional É duro manter um negócio desse aqui, tá? Com resistência contra tudo que é de ruim Que quer acabar com tudo Mas é um lugar mágico O Parque das Aves O... O Parque das Aves também, né? Mas o... As cataratas do Iguaçu Tradicionalíssima Aí, ó O Parque das Aves aqui do lado E... O jatinho da... O avião da Força Aérea Brasileira parado E há séculos Vamos que vamos Ele não ganhou boné, né? Aqui, ó Eu trouxe boné pra ele Não trouxe pra mim Porque não cabe na moto Não caberia boné Então fui amigo Você ganhou a camisa, caralho Ah, é Aqui, ó Mas eu queria um boné do nosso trabalho Harley Davidson, New Orleans Vira aí, pô New Orleans, total É isso aí, pai Você é o pai da gente, pô Ele é meu pai Eu tenho cabelo branco também Mas ele é mais velho Bora Simbora, neném Ele tá com incontinência ali na área, cara Não é possível, pô Tá foda Hoje eu fui ao banheiro Dois, três vezes Tá foda, tá vendo? Mais uma vez Aqui Em Foz do Iguaçu Nas cataratas do Iguaçu Um lugar que eu recomendo pra todo mundo Por quê, gente? Num das maiores reservas De mata atlântica Remanescente do Brasil Hein, Bandaúi Você concorda comigo? Oi Uma das maiores reservas de mata atlântica Remanescente do Brasil Aqui em Foz do Iguaçu Compartilhado com a Argentina Que os caras conseguiram não acabar É O resto já acabaram Acabou É um monte de pilantra, né? Essa porra que acaba com tudo Mas vamos lá Mas acho que esse turismo aqui Tá apresentando Não, esse aqui é internacional, né? Ali, ó Você tá achando que é bonita Tá na fila Vamos pegar Só pra você entender Claro Tá uma hora e meia Na fila, mano Eu tô sem cigarro Tem que usar a máscara Bota a minha máscara Que ingresso? Tem que comprar ingresso? Achei que era de graça Mas eu ouvi dizer que motoqueiro não paga ingresso Mentira Tô pagando a brava Brasileiro Esse valor Veja o gringo Ó, ó Quase do Idoso Ah, é federal Vamos lá Tá, mas esse aqui não é brasileiro Esse aqui é árabe, esse cara aqui, ó Ele não é brasileiro, ele é árabe Eu não tenho 60 Mas eu tenho cara de certeza Pode? Gente, e o barco, gente? Vamos fazer o passeio do barco Ou fazer a caminhada mesmo? Porque aí eu entro com desconto E dez vezes no cartão O barco é muito caro Tá quanto? 277 Não Pessoa? Não, vamos fazer só a caminhada Eu tô gordinho Não, não precisa caminhar Mas a caminhada é de ônibus É a fila, velho O que é isso? Tá, vamos lá Gente, qual é o que vocês? Tá, estamos perdidos aqui na fila já Olha o tamanho da fila O cara sai de casa Eu vou ali visitar os cataratos Vai, tu vai pegar a fila Vê o que você merece Tem que correr Porque eu não paro de crescer, não Não, deixa a galera passar Porque os songamongas não conseguem andar Tem uma coisa que eu detesto a fila Mas alguém gosta de fila? Tem gente que gosta Tem gente que ama Não pode ver uma que entra Inclusive essa aqui Inclusive nós entramos nessa aqui Não sei por que também não É Cadê o Felipeque? Ele deve ter furado a fila Parque Nacional do Iguaçu Fundado no ano de 1939 Tem até o nome do cara que fundou isso Lá dentro escrito Uma das maiores reservas de Mata Atlântica Da América Latina Ou do mundo Vamos dizer assim E qual que é a importância disso aqui, gente? Cara, para a conservação da biodiversidade É um dos maiores hotspots do mundo De conservação O Parque Nacional do Iguaçu Está lá há mais de nove Quantos anos? Trinta e nove Dá uns setenta anos mais ou menos Estou certo? Estou sessenta Sessenta e poucos Oitenta Ah, foda-se Estou ruim de cálculo Mas enfim Vamos entrar Vamos ver mais uma vez Aqui Agora No seu moto Biodiário Diretor executivo Aqui, ó Estou falando com vocês É bom Tem vida mais barata Não parece Está com calor Vai viajar com a gente, tá? Ela vai ser a mais animada Vamos Cataratas Viguaçu Está sem água Está fraquinha Está fraquinha Vamos A GoPro não dá profundidade Para ver Essas porra Não adianta Não adianta Quiosque Hidratação Caminhando A gente é obrigado a quê? A gente vem fazer uma coisa saudável Achei que tem chope no negócio Eu não vou beber água de coco Olha, eu já vi na cataratas no ano passado Então eu vou tomar um chope, eu acho Deixar as mulheres Tirar foto Moça, você me vê uma água de chope? Tem? Ou é só água de coco? Qual chope que tem mais? Qualquer um, essa hora não dá nada Bom, né? Tá bom Você viajou de moto com a Tacama Com o Felipeque Com o Garage Road Ah, que legal Ele está aí, o Garage Road Prazer, Badal Esse aqui é o Daniel, do Moto Diário Tá bom, cara Beleza? E o Felipeque está aqui, ó Perdido aqui O pequeno príncipe Tá com a gente aí É dele Está por aí Está andando aí, cara Fica atrás Está de onde, meu? Fortaleza Fortaleza? Ceará Ah, é? Porra Nunca mais na vida Eu viajo com o Badal Porque Ficou fazendo o que na catarata? Molhando a buzinha Molhando a buzinha Segunda molhada de buzinha na catarata Cara, o que vocês fazem nesse chope que está gelado assim? Gelado, gelado Você tem que andar e tomar sorvete ao mesmo tempo Toma um pouquinho Geladão Sacrilégio Isso aqui é a mãe do Sonic Obrigado, querido Bom trabalho Mãe do Sonic Saúde, meu Porra, velho O seu vem melhor com o meu Vem com um colarinho Cometeram o crime do colarinho No meu Não sei É, só pedir pela Que ninguém pede Vem cá Vem cá Qual moto você tinha? Uma Shadow 750 Por que? Eu tinha a Shadow Tinha a Shadow Por que? Você gostava da moto? Eu gostava também Eu tive uma Eu fui feliz Foi feliz em quando durou Mas teve um dia que eu falei Cara, quando furava o pneu Era um inferno, né? Então me conte uma coisa Por que que dono de Shadow Fica puto da vida Se o cara falar que a Shadow É uma moto ruim? Tem isso, não Você tá ligado? Tem, tem Tem Você falar que a moto é frouxa Os caras falam assim A moto é frouxa Não Não A sua tinha freio? A sua tinha freio disso? Atrás? Tinha Olha o tambor Olha o tambor Não, atrás era o tambor Tambor Que ano que era tu? Você lembra? Era 2014 Não, pode ser disco, então Pode ser disco Era o pneu fino na frente É, eles mudaram Eles mudaram o esquema da moto Não, não é aquela que tem Uma carenagem de um metro É porque senhor A 2014 11, 12, 13, 14 Ela tinha opção de pneu De freio a disco atrás Eles tinham que pagar mais Eu não sei se comprou usado ou zero Foi usado Foi zero Zero? Então, e tinha ABS também Tinha ABS Então ela tinha freio a disco Ah, então ela freiava Então a dele não era Shadow Eu tô faltando aqui Eu posso procurar A dele que dava problema Aí um dia eu me imputei Eu falei Tava tanta raiva da moto Já Porque quando eu furei pneu O cara Eu estrago Mas por que você tava com raiva da moto? Só porque você furou pneu Aí quando furou pneu Pileu com câmera já, velho E eu queria mexer na moto Aí eu falei Cara, eu vou sair dessa moto Vou sair de casa com essa moto Eu não volto com ela Eu deixo ela na rua Mas não volto Aí eu fui numa concessionária lá Tinha uma temerei Aí eu troquei O nome é outro Ah, você trocou a Xé Do teu temerei? Tinha uma temerei Se você senta Tá feliz Aí, ó Eu falo que a Yamaha é melhor que a Honda Ninguém acredita Mas é melhor É muito É pouco melhor? É muito melhor É muito melhor Pessoas normais que irá água de coco Mas você não quer, né, cara? O problema é o 5% que sobe Que não é água Cigano voador Eita puta merda O cara tem nome de artista Aí, ó Ih, peguei Peguei o efeito Melhor Olha Cigano voador Isso é o que? Instagram? É Cigano voador tudo junto Cigano voador Anderson Rodrigo Ô Anderson, eu vou te seguir Siga Mas você não me segue Não vou te seguir, não Tá rolando? Aí, galera Acho que nós nunca fizemos um rolê tão alternativo de cataratos de Iguaçu Na vida Que é molhando o quê? Molhando a buzina É esquecido que eu tô nas cataratas Que catarato? Tem catarato aqui? E você é esse? Onde é que eu tô? No mato, eu acho Sei lá que diabo é isso Onde será que eu vou? Molhando ou não? Não tem loja isso não, cara Os caras Ano passado eu vim e não tinha álcool aqui dentro Até tinha no restaurante Mas no meio da trilha Engraçado Pode beber, mas pode fumar Pode beber, mas não pode fumar Mas é bom não fumar Fumar pode pegar fogo no mato, né, velho Por isso O cara joga o negócio ali E bebendo a gente só vai hidratar o mato Daqui a pouquinho a gente vai regar aí Beber, você joga ali É isso aí Isso aí Boa Então show de bola Cataratas com a buzina molhada Americano, falar pra você Chegando nas cataratas de Iguaçu aqui, ó Quem nunca veio Beleza Com vontade de mijar do caralho Tomei um chuto Tá rolando Ah, cuidado Passa um meio por hora Meio Tem que subir lá ou dá pra subir no elevador? Tem que subir andando Aí, ó, avisaram pra gente ter show Pra gente nem vai nem ver as cataratas Aqui Vou ler o molhado O casal vinte deu peteira, gente Deu perdido Deu, deu, deu Acho que eles não aguentavam mais Aí, ó Parmigia Só não me filma Tô ligado Vai, véi Flexão, caralho O que você acha mesmo? Ah, tá de sacramento Ô Dani, ô Dani Falou que vai fazer flexão, porra Cara, tá igual o Dani do Sacramento, cara Só historinha Aqui, ó Meu braço não seca a sovaca Nunca mais eu vou enrolar de morte Desse povo aí Tudo mentira Vai fazer flexão aí, não vai Porra Que braço? Qual é essa mão pro aí? 7 O rolê saúde na sua mão, Daniel Ah, o rolê saúde Ah, galera já sabe já Não tem pudor nenhum, não Vamos aí, vamos aí, pô Ele tá fazendo preparação para andar Milhares de quilômetros de seca, sovaco Pra ir pra tua cama Olha lá, olha lá Pra ficar com o sovaco secado, né? Secado, é, fortinho Ah, é Fim aí, fim aí Eu fumei já Cada cigarro que o Daniel fumar Eu vou fazer uma flexão E aí, papai Vai, vai Tchau, tchau Tchau